Música Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com Tatum Canara Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de outras crianças, conversando, não sei, hein? Bem! Nota bem! O senhor vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida Ao vivo, é muito pior Olá, eu sou o Danilo Corse E eu sou a Camila Quintzel Hoje vamos entrar no clima de psicodelia, rock'n'roll, movimento hippie e muita escolhambação Nesse episódio vamos conhecer a história de Sérgio Augusto Bustamante Um popular comissário de bordo da Panar e depois da Varg Que se tornou a figura fundadora do rock brasileiro, o ser gay Mas antes, precisamos falar de nossos patrocinadores Primeiro, o siteguy.dev Se você precisa de um novo site, servidores estáveis ou um app, fale com eles Sai tudo rapidinho e com preço bem camarada Acesse siteguy.dev e veja o que eles oferecem E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Cacique Maravilha Flower Power 2017 Um vinho moscatel chileno, orgânico, feito pela Dega Revelação Que tem mais de 250 anos de produção de vinhos na região de Yumbel E essa belezinha está por 125 reais lá no Drinco E você sabe, se comprar no Drinco, a gente ganha uns troquinhos para manter este podcast aqui Brinde História Tchim 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 Eu sou psicodélico Eu sou psicodélico A vida para o hippie é mais vida O mundo é uma flor Sem espinhos e sem dor Enfrentada com amor A história de Sérgio Augusto Bustamante Nascida em 8 de novembro de 1933, no Rio de Janeiro Filho de Domingos Bustamante e Maria Bustamante Sofre muito do que já falamos aqui em diversos episódios Faltam informações embasadas para contar sua história Em parte, por descaso de manter as biografias vivas no Brasil E em parte, porque o próprio Sérgio dava versões muito diferentes sobre passagens de sua vida Então o que eu vou narrar aqui é baseado em alguns documentários, entrevistas e relatos de testemunhas oculares O que vai dar para ter uma boa ideia dessa lenda do rock brasileiro Como disse, Sérgio nasceu no Rio, filho único de Domingos e Maria Que eram de uma classe média carioca abastada Então, sua infância foi cheia de paparicos maternos Aos 12 anos, pediu aos pais para ir morar um tempo com a avó materna, Lia Que morava em Long Island, nos Estados Unidos E para lá foi, onde ficou até os 17 anos Então, imagine que ele esteve nos Estados Unidos, do pós-segunda guerra O começo do baby boom e do sonho americano Também pegou ali o embrião do desenvolvimento de algo que iria frutificar em meados da década de 50 Que foi o rock and roll Curioso, né? Tipo, ir morar 5 anos com uma avó nos Estados Unidos Não é uma coisa comum, assim, para os anos 40, 50 40, é, então, completamente meio bizarro Eu já achava estranho o Tim Maia ter saído na década de 50, 60 É, o Sérgio foi um pouco antes Quando retornou ao Brasil, sua sexualidade começa a florar com força Foi quando teve sua primeira experiência homossexual com Nelson Lana Um jovem da alta sociedade carioca Na época, considerado o garoto mais desejado da cidade Estavam os dois na Cinelândia quando resolveram se agarrar e se beijar Foi um escândalo que fez até um policial persegui-los por quadras Ao chegarem na casa de Sérgio, ele contou para sua mãe o acontecido Ela falou que ele estava louco, que deveria cortar a juba de leão Coisa que virou música mais tarde E arrumaram uma namorada A resposta de Sérgio e Nelson foi se beijarem novamente E tudo, no âmbito familiar, se resolveu Gente, que coisa mais moderna para os anos 50 Ali ele também resolveu que iria mudar de nome Ser gay Por dois motivos O primeiro era que ser gay em russo é Sérgio, o seu nome O segundo é o óbvio trocadalho do carilho Ser gay Então, ali, em pleno 1951, um jovem carioca já se assumia claramente que era gay Ele comprou uma lambreta que batizou de Lambisgoia E começou a se tornar o maluco do pedaço O figura nas praias cariocas Porém, o relacionamento com Nelson não foi muito longe E apesar de ser de classe média, ele precisava trabalhar Arrumou emprego num banco, mas também não durou Foram apenas dois meses de trabalho E aí tomou uma decisão Queria rodar o mundo Arrumou um emprego como comissário de bordo da Paner do Brasil Rodando o mundo, foi trazendo novidades para o Brasil Especialmente lentes de contatos coloridas Ele usava uma azul piscina que impressionava os passageiros Durante os voos, inclusive, chegava a fazer imitações de Elvis Presley Para entreter a galera que estava viajando Ali, no final dos anos 50, ele trocou a Paner pela Varg E fazia tietagem com cantores e cantoras durante os voos Especialmente Erasmo Carlos e Angela Maria Ah, falando inglês depois de cinco anos nos Estados Unidos Imagino que tenha sido fácil arranjar o emprego Foi, exatamente, pela facilidade de inglês Ele fala francês também Ah, olha só Em 62, sua vida de comissário teve um fim abrupto Após um voo do Rio para Madrid Ele resolveu ir em uma balada na capital espanhola Na balada, se deparou com a atriz italiana Gina Lolo Brigida Não teve dúvidas Subiu na mesa dela, começou a dançar Desceu, puxou Gina para dançar E depois pegou uma jarra de sangria E derramou em cima deles enquanto dançavam Foi um furdúncio E começou um quebapal generalizado Terminando com o Sergei dando uma cabeçada no dono do lugar Ao voltar para o Brasil A direção da Varg, já alertada para o acontecido Deu o devido cartão vermelho para o Sergei Pô, mas ele estava de folga Estava, mas enfim Ele jogou sangria na Gina Lolo Brigida Estava na folga E aí ele começou a fazer de tudo um pouco Mas especialmente cantar covers em cabarets de Copacabana Seu visual em shows era somente um maiolo de Aqualoco Estilo Borat Muito antes do Sacha Baron Cohen inventar o personagem E tentava de todo jeito fazer com que alguém gravasse suas composições Ele também começou a ser onipresente em programas de televisão Onde era sucesso pelo seu visual extravagante Flávio Cavalcante Que já contamos essa história aqui Intitulou o Sergei de O pior cantor do Brasil Mas não abria a mão de chamá-lo em seu programa Em um deles Chegou a destruir o recém lançado Primeiro compacto de Sergei Chamado As Alucinações de Sergei Onde ele canta a história de cortar a juba de leão Que a mãe mandou Era 66 e depois de gravar esse compacto ele se mandou de novo para os Estados Unidos Onde começou a trabalhar como garçom Segundo ele próprio Em um restaurante da máfia italiana E foi nesse ano que ele conheceu o Janis Joplin Que foi apresentada a ele por Laudir Soares Com quem havia trabalhado no compacto Aparentemente a identificação entre Janis e Sergei foi mútua E se tornaram amigos Janis o levou para São Francisco Onde o apresentou a Jimi Hendrix e Jim Morrison Nossa Eu amava Janis Joplin Quando eu era adolescente Eu preciso dizer isso Confissões Ele retornou ao Brasil já no clima hippie E fazia shows em puteiros do Rio Aproveitou também para subir na estátua do pequeno jornaleiro Para protestar contra a ditadura Coisa que ele rendeu sua primeira visita aos porões da ditadura E uma parceira de shows dele nessa época era Alcione Que revezava com ele nas apresentações Aí já era 67 e Sergei e a Marrom andavam pela Avenida Atlântica de baixo para cima Para fazer hora entre as apresentações Basicamente esperavam outras bandas e cantores se apresentarem Para irem fazer seus shows Gente, Sergei e Alcione não parecem pessoas que combinam, né? Dando um rolê, né? É, não parecem Rolê aleatório É, é muito aleatório mesmo Aí durante um desses passeios Sergei viu uma mulher que, segundo Alcione Usava um turbante, era meio gordinha Com cara de mendiga e estava descalça Ele ficou alucinado e falou É a Janice Alcione, que não fazia nem ideia Respondeu com um belo Quem? Sergei então explicou que era uma cantora americana Que era o maior sucesso Alcione então pediu para Sergei Falar para a Janice que ela também era cantora Foram então os três para o Porão 71 Um puteiro em Copacabana Onde Sergei iria tocar Em princípio O português que era dono do local Não deixou, não queria deixar a Janice entrar Achou também que ela era uma mendiga Ela tinha um pouco de cara de mendiga Sergei se responsabilizou e ela foi autorizada a entrar Onde pegou uma garrafa de vodka e ficou bebendo Enquanto Sergei cantava Ao lado dela, Alcione Na metade final do show Sergei acabou chamando Janice Joplin para cantar com ele Coisa que ela topou na hora E aí a galera entendeu quem era a tal mendiga A notícia correu igual pólvora pelo rio E a nata dos músicos cariocas Correram para o lugar para ver Janice cantar com Sergei Olha só que momento de fama No puteiro no rio No puteiro Dois dias depois, Sergei, Janice e um amigo dela foram para a praia de Copacabana à noite Aqui tem duas versões contadas pelo Sergei mesmo A primeira era que esse amigo era um americanão típico Quarterback, aquela coisa e tal A segunda era que ele era oriental O resto segue igual Certa hora da noite, eles ficaram peladões Janice então teria pedido para Sergei morder a bunda do amigo Coisa que ele prontamente atendeu Segundo ele, o cara era realmente bonitão Aí uma coisa lava a outra E rolou um surubão geral na praia E Sergei comeu Janice Joplin O que ele ficou falando o resto da vida O resto da vida Foi tipo o grande feito da vida dele Ah, você pode estar se perguntando por que ela estava no rio Bom, a ideia geral era que ela faria um detox de heroína no Brasil Já que no Brasil na época não era tão comum encontrar a droga como nos Estados Unidos Mas segundo relatos, especialmente de Nelson Mota Janice teria cheirado metade do rio e mais um pouco Ela fez um detox de heroína De heroína Aí depois desse tritete aí com a Janice Ele volta, o Sergei volta para os Estados Unidos Em 1969 para ir ao festival de Woodstock Onde se tornou ainda mais hippie Ao voltar para o Brasil em 70 Ele não conseguia gravar nada, né? Aí o Nelson Mota, então produtor da Polygram Correu em ajuda e fez ele gravar Burro Cor-de-Rosa Que na letra tem a frase Fala um palavrão, só isso Que foi o suficiente para a ditadura recolher o single E ele ter de prestar esclarecimentos ao tops Então não pode escrever nem Fala um palavrão Não cantar nem Fala um palavrão Na verdade a ditadura estava perseguindo a figura dele Claro A década de 70 acabou por consolidar sua imagem Como o pai fundador do rock Psicodelismo e hipismo no Brasil Uma de suas protegidas foi Angela Ho-Ho Que havia acabado de formar uma banda chamada Lepra E foi tocar com o Sergei Angela detestava o nome da banda E no show acabou mudando o nome na hora para Flor de Lulu Outra bosta, conforme ela mesmo disse Mas Sergei adorou Eu adoro Angela Ho-Ho também E nesta época ele também se mudou para Saquarema Onde se tornou a pessoa da cidade E logo se tornou querido por todos lá Com o surgimento do circo voador no Rio de Janeiro Sergei se tornou figurinha carimbada no lugar Sempre acompanhado por Celso Blues Boy Que admitiu que Sergei era seu guru E assim foi contra as bandas que estavam surgindo no Rio Como o Barão Vermelho Mas apesar de ser querido por todos os músicos Sergei não era necessariamente popular E não havia conseguido gravar um disco algum Ao mesmo tempo Ele começava a ganhar alcunha meio de cafona Ele era um personagem Mais do que um cantor Era meio uma coisa que Era um loucão Da cidade Que acabou virando um loucão do Brasil Não parecia realmente um Mas as músicas dele são boas Um músico Bem, enfim Ainda assim No início dos anos 80 Ainda trouxe algum destaque para a carreira dele Especialmente quando o recém fundado Motoclube dos Hell Angels do Rio O adotou como patrono Aí basicamente em qualquer show que ele fazia Ele era escoltado pelos Hells Angels E aí eles chegavam no lugar Os Hells Angels tiravam ele da moto Ou do carro que ele ia E o carregavam até o palco E isso deu um gás em sua carreira E ele chegou até a gravar o hino oficial Dos Hell Angels do Brasil De ter a sensação De uma liberdade Que há muito se foi Nas ruas da cidade Buscando o mundo depois Posso parar Posso parar Posso parar Escorrer Posso parar Posso parar Posso parar Hells Angels Hells Angels Mas novamente teve seu compacto proibido Por conta da música Mamãe não diga nada ao papai Onde ele faz uma alusão ao gangbang homossexual E ao uso de maconha Engraçado né Que não tem nada menos hippie do que Hell Angel Pois é né Então qual que é a relação Bem enfim Por causa do rock Em 85 seu pai morre Coisa que o abalou profundamente Ele meio que entrou em um hiato criativo Apesar de ver seu trabalho Começar a ser reconhecido pela crítica Em 89 Ele tentou voltar ativa E gravar seu primeiro disco O Barão Vermelho Compôs coleção de vícios E Ney Matogrosso escreveu O Lindo Anjo Porém Angela Rojo Não conseguiu entregar a música prometida Afinal ela tava ali envolvida com o Cazuza Que tava bem doente na época E o Lobão também se recusou a ajudá-lo O disco então Nem saiu do papel Que triste Lobão filho da puta Em 90 ele participou do Festival Escalado do Rock Que lhe rendeu o convite Para participar do Rock in Rio 2 Lá ele fez 50 mil pessoas Se sentarem no chão Enquanto cantava Summertime Em homenagem a James Joplin Ali também ele lançou a música Rolava Betânia Sua versão para Roll Over Beethoven Era uma festa muito doida Alguém me deu um drink que eu tomei Tinha um cara do meu lado Dizendo que foi gasto nem Rolava Betânia E o dono da festa era quem Ele tem um namorado Então no ano seguinte Finalmente conseguiu gravar Seu primeiro disco Que incluía Além das músicas do Barão E de Noemato Grosso Outra que Humberto Gessinger Do Engenheiros do Havaí Compôs pra ele A versão de Roll Over Beethoven Aí tinha Help dos Beatles Summer Times E Mercedes Benz De Johnny Joplin Além de Satisfaction Dos Stones Ele tinha 57 anos Quando finalmente Tinha um disco completo Ria Aí ele desfilou Pela Estácio de Sá E aproveitou o bom momento Aparecendo novamente Nas TVs Mas a BMG Ariola Não renovou o contrato E ele voltou Para o Underground Em 94 Tentou ser vereador Em Saquarema Mas não foi eleito E nesse ano Ele parou de cantar Para cuidar da mãe Que estava doente E ela viria a morrer Em 95 Também nessa época Vem a história Do pansexual Em uma entrevista A Jô Soares No SBT Ele falou de um suposto Relacionamento sexual Com uma árvore E acabou virando Piada nacional Depois disso Sua carreira estacionou Em 2001 A prefeitura de Saquarema Transformou A Casa de Ser Gay No Templo do Rock Um museu Dedicado ao estilo Com visitação Aberta ao público É uma fonte de renda Para Ser Gay Ai que bom Ainda nesse ano Seu amigo Silvinho Blau Blau O convidou Para participar Do show da banda Silvinho e os Pelúcias A antiga banda Absinto E o Silvinho estava preocupado Com o Ser Gay Que estava bastante deprimido Com o fim do relacionamento Com o Sasha Um ator pornô Ator pornô Silvinho então Cedeu sua casa Para Ser Gay e Sasha Tentarem se acertar E deu tudo certo Aí ele entrou O Fantasiado de um O Blau Blau Durante o show Da banda No Rock in Rio E quando se revelou O público Foi delírio Completo Gente O Silvinho Blau Blau Não é que dá Para levar a sério Não dá O seu segundo disco Só vem em 2002 Uma coletânea De seus compactos Lançado pela Baratos Afins Que é uma loja De disco em São Paulo E também Que também tem um selo Em 2004 Ele desfilou Para Cavaleira No São Paulo Fashion Week Com uma camiseta Escrito Eu comi Que foi seu grande efeito Depois disso Vivia de aparições Esporádicas na TV Ainda conseguiu gravar Num terceiro e último disco Bom Selvagem Em 2009 Ele teve um curto programa No Multishow Chamado Ser Gay Rock Show Em 2011 Junto com o cantor Rogério Skylava Nossa Como eu nunca vi isso Pois é né Dois fritados Assim completos Absoluto Em 2013 Ele teve uma Severa fibromialgia Que praticamente Encerrou sua carreira Nos palcos Em 2019 Com Alzheimer Foi internado No hospital de Saquarema Com forte desidratação Desnutrição E pneumonia Transferido para o hospital Zilda Arns Em Volta Redonda Ser Gay Ser Gay não resistiu E morreu em 7 de junho De 2019 A prefeitura de Saquarema A prefeitura de Saquarema De Joplin Tem uma No Youtube Tem uma série Eu pesquisava Pesquisava Depois fui ouvir As músicas dele Tem muita coisa ruim De verdade Mas tem muita coisa boa Principalmente ali Da fase psicodélica dele Nos anos 60 Comecinho dos 70 Que é realmente Muito boa E acho bem curioso Que o personagem Superou O talento artístico dele Ele virou um clown Essa que foi a coisa Ninguém levava ele a sério Ele virou um palhaço Todo mundo via o Ser Gay Como um palhaço Sim Era a coisa divertida É uma pena Porque ele tem um trabalho Muito bom Quem puder Ouça E tem dois documentários Dele no Youtube Sobre ele Que também vale a pena Assistir As declarações dele Ele é uma figura Muito engraçada também Eu achei bem interessante E achei bastante revolucionário Principalmente a parte De ter se assumido E eu não sabia Que Ser Gay Era por conta De Ser Gay mesmo Que não era o nome dele Eu achava que era um nome artístico Mas eu não tinha ideia Que era por causa disso É, ele pegou Porque assim Ah, Ser Gay é Sérgio em russo Mas também Era um statement Ser Gay E o nome do seu melhor amigo Aqui em Berlim Também é Meu amigo russo Ser Gay Enfim Agora a gente vai dar uma pausa E vamos Voltamos com os recadinhos Música Camila, se alguém aí quiser dizer que é fã do Serguei pra gente, como faz? Escreve pra gente em contato arroba muitopior.com.br Ou manda uma mensagem no Facebook, no Instagram, no Twitter Ou deixa um comentário em algum dos vídeos no YouTube Só isso? Mais em nenhum lugar? Ah, pode ir no site e mandar um comentário também pelo site muitopior.com.br Mas há poucas pessoas que entram pelo site É, tem poucos recados lá Aliás, essa semana eu fui fraco de recadinhos Ah, ninguém gosta mais da gente? Ninguém gosta mais da gente Teve o... como é que ele chama aqui? Deixa eu aumentar aqui Que eu não enxergo direito É o... fala de filmes Que falou que o cara é tão ogro que não gosta de falar degustar Lá no Tatum Canara Eu nem sei do que ele tá falando Eu também não sei faz três anos que a gente não sei mais, né? É, foi o primeiro, né? É, então não sei Provavelmente eu falei alguma bobagem Provavelmente ele não entendeu a ironia e segue o baile O Daniel Albino, lá sobre o acidente em Itaquera Ele falou que tinha cinco anos quando o acidente aconteceu Ele já morava em Itaquera E se lembra como se fosse hoje E... Segundo ele, o mais impressionante é que se você tentar procurar algo sobre Você não encontra nada Nenhuma matéria no YouTube Nem matéria de jornais E como a gente... como eu falei na época Assim, tipo, tudo mal escaneado, muito ruim E ele já gostou do podcast e se inscreveu Parabéns Obrigada Obrigado, Daniel Muito gentil O Ricardo Cravo também passou Mandando mais recadinhos, né? Mandando mais pautas Nosso pauteiro Nosso pauteiro favorito E também... E também a Helena Einstein Leitão Que falou sobre o caso Ana Lídia, assim Que acho que ela tá pedindo pra gente fazer alguma coisa sobre a história É, ela falou que tem umas coincidências Ela mandou, tipo, uma... De uma mini pauta, de umas coincidências que tem no caso Ana Lídia Porque ela foi impactada porque ela era de Brasília O caso da Ana Lídia é de Brasília E a Dani Benetti também comentou Que é a minha parceira no outro podcast O Eu e o Deus Ela comentou também que o caso da... Da Araceli era muito pesado E era mesmo, é mesmo muito pesado Desculpa, gente É que às vezes precisa trazer esses casos também, né? Precisa molhar Eu vou ver esse caso da Ana Lídia aí Que eu não faço ideia do que você trata Eu faço esse ano ainda Então tá Você tem algum outro mais? Esses foram os que eu anotei Não, só tem... Não tem nenhum recadinho, não E... Mas semana que vem também vai ser leve Tá? Só o que eu tenho a dizer É um momento de leveza Duas semanas de folga para dramas Até porque essa última semana foi bem complicada Então a gente optou por levezas Levezas Então é isso Semana que vem estaremos de volta Um beijo Tchau, tchau Tchau Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br E sitegai.dev Tchau Tchau